Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rua Se eu não tivesse atravessado aquela hora do hostal bebê Se eu não parasse bem na hora do almoço pra comprar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me amastornado Mas aconteceu Foi mais forte que eu em você É, aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua E aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora do hostal bebê Se eu não parasse bem na hora do almoço pra comprar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me amastornado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu em você É, aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demoras tanto Se a moça do café não demoras tanto